Neste vídeo vou compartilhar com você, todas as informações da Batedeira Planetária Masterchef. Se você gosta de preparar pães, bolos e outras receitas deliciosas, não deixe de assistir esse vídeo até o final, beleza? Quem quer mais praticidade na cozinha, sem deixar de lado a beleza e a sofisticação, não abre mão de eletrodomésticos modernos. Por isso, vale a pena conferir esse modelo. Desperte o Masterchef que há em você com a Batedeira Planetária Masterchef. Sua cozinha vai ficar muito mais bonita e funcional com alta performance no preparo de todos os tipos de massas, bolos, pães e muito mais. Com capacidade para 4.3 litros e 8 tipos de velocidade, você pode bater sua receita com mais praticidade e rapidez. Além da tampa transparente anti-respingos, que evita o vazamento para fora da tigela. Sua potência é de 1000 watts e 8 níveis de velocidade permite alta eficiência e redução de tempo no preparo. A Batedeira Planetária Masterchef possui pés antiderrapantes. Certifique-se sempre de fixar para melhor apoio e estabilidade. Sua cozinha completa com o produto. A Batedeira Planetária Masterchef possui tudo o que você precisa no mesmo produto. Com os recursos de liquidificador com jarra de vidro de 1.5 litros e um moedor de carne. Você pode otimizar os utensílios de sua cozinha utilizando somente um produto. Tudo isso faz com que esse eletrodoméstico receba ótimas avaliações dos consumidores. Vamos conferir o que eles estão dizendo. Portanto, essa Batedeira Planetária Masterchef possui tudo o que você precisa no mesmo produto. A Batedeira Planetária Masterchef é perfeita para você, que ama fazer deliciosas receitas e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando essa Batedeira Masterchef e desfrutando de todos os benefícios que ela oferece. Para você adquirir a sua, vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, beleza? Eu me disperso de você e até o próximo vídeo. Boas compras! Tchau!